Você sabia que a Majorette também tem uma linha como se fosse o super terrante da Hot Wheels? É a linha Gold Edition. Muito legal também, muito difícil de encontrar. E eu vou mostrar pra vocês hoje um modelo aqui, muito legal, que vocês vão conhecer agora. Roda aí! Então olha só, gente. É o Alfa Romeo Giulia. Olha que bacana. Ele é todo dourado. Eu não vou abrir porque esse aqui é rarissíssimo. Mas olha que show de bola, gente. Todinho dourado. Legal demais, né? Top. Muito bom. Olha só, o modelo todo dourado. A cartela aqui vem toda brilhante. Esse aqui é difícil de encontrar, viu gente? Esse aqui é muito raro. Olha só. Top dourado, um Alfa Romeo Giulia. As portas abrem também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso, uma curiosidade aí pra vocês, um vídeo bem rápido, só pra mostrar pra vocês aí que a Majorete também tem a sua linha exclusiva aí, tipo um super terrante, né, um modelo mais difícil de se encontrar, mas show de bola, né, top! Valeu galera, se inscreve aí, hein, tamo junto!